O que mais quero te dar um beijo E o teu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Com mais um descendo o mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar Eu te quero só pra mim Com mais um descendo o mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar Meu coração está radiante Bate feliz, acho que o amor Quando o último chegou a sonhar Pensa em você quase a todo instante Seja também que me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que mais quero te dar um beijo E o teu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Com mais um descendo o mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar Sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Com mais um descendo o mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar Eu te quero só pra mim Com mais um descendo o mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar Eu te quero só pra mim Com mais um descendo o mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar É te quero só pra mim Com mais um descendo o mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar É te quero só pra mim Com mais um descendo o mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar É te quero só pra mim A CIDADE NO BRASIL